A ponta continua lá para o Neto Bajé Point, mantém dois cobras e um entrar para Kistrar, correndo segundo, Choconhaque e Capofora passou para terceiro, cruza a faixa final. Bajé Point, Kistrar, Choconhaque, Nimitz ou Capofora Olímpico e Dubrovnik e os demais. Vamos aguardá-lo para cá. Vitória para o Bajé Point número 3.